O Espírito deste Herói viaja para o futuro Jurado, tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lute contra essa escuridão O sol nascente, brinde o céu E aquece a terra com seu calor E com Shining, Shining, quero ver brilhar E com Shining seus olhos E com Shudin, Shudin, quero ver vencer E com Shudin o amor Lute com emoção Shurato Shurato que tinha acabado de transmigrar para o mundo celestial Não havia incorporado totalmente a força do seu soma Sem que tivesse tempo para treinar Shurato e seus companheiros são atacados por Leng Que trouxera junto Takushaka e Lamba Com o ataque de Leng, Shurato é lançado precipício abaixo Mas é salvo por Salas e Mayuri Dois personagens misteriosos Salas orienta Shurato a usar toda a força de seu soma Quando Shurato volta a lutar com Leng Usa a sua poderosa arma O poder de Shura E vence o combate Episódio de hoje Pena, traz-me a verdade Quanto é que a gente ainda tem que andar, hein? Que lugar horrível, esse mundo celestial O que foi, Shurato? Rakesh, olha aquilo ali Onde? Ai, que bonitinho Não se preocupe, Shurato Ele não faz mal a ninguém Não faz mal, é? Nossa, como ele é feio Ele parece ser bastante feroz Se dá-se, Matagã Ai, que bobão E pensar que é um general divino com os poderes de soma Ah, fica quieta É que eu sempre detestei animais peçonhentos Como cobra, sapo e lagarto É só isso Quer dizer que o Shurato finalmente incorporou o soma Mas como pode ser derrotada por ele Que acabou de incorporar a força Eu queria pedir Deixe-me tentar só mais uma vez Eu preciso Eu tenho que vingar a morte de Takujaca e Lambar Será possível que o Mestre Indra... Leng, não deve se arriscar machucada como está Sempre haverá uma nova oportunidade Mas o tempo urge e não podemos esperar O quê? O Mestre Indra deseja que acabemos com o Shurato O mais rápido possível Onde está Kali, o titereiro? Alguém me chamou Kali, você foi incumbido de executar Shurato e seus companheiros Acabe primeiro com Shurato Que não sabe lutar direito ainda Dai Kali, o titereiro foi escolhido pessoalmente pelo Mestre Indra para me servir Ele está qualificado para a missão O quê? Você ousa menosprezar a força dos guardiões Mandando Kali no nosso lugar São ordens do Mestre Indra Ele mandou deixar tudo nas mãos de Kali desta vez Se não houver mais objeções, vou me retirar Esse guy A anomeação do Mestre Indra lhe subiu a cabeça Dan, já chega São ordens do Mestre Indra Bem, senhores Liga O que adianta continuar aqui se não fomos convocados? Eu acho que vou descansar um pouquinho no meu quarto Continua o irresponsável de sempre Não consigo gostar daquele cara Por que Indra escolheu ele para... Espagão dois Vão boda roxana e sôaca Visão voadora Carla O mestre Indra não parece suspeito, mas o mestre Indra que eu vi outro dia. Onde se enfiou o mestre Indra? Bem agora que estamos nos preparando para embarcar no Mahaba. Aquele é Gai. Onde se enfiou o mestre Indra? 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 Onde se enfiou? Onde se enfiou o mestre Indra? Onde se enfiou o mestre Indra? Onde se enfiou o mestre Indra? Oh, manda um rata amagari, souaka. É que para a ditante, Kali. Onda de calor, Kali. Não, não é possível. Como o Mestre Indra pode permitir uma crueldade tão grande? Eu devo estar sonhando. Foi perfeito. Você prometa trazer a cabeça de churato para mim? Sim, Mestre. Conto com você, Kali. O Mestre Indra, sempre tão calmo, até parece outra pessoa. O que está vendo com ele? Ongoda Roxane Souaka. Pena, me traga toda a verdade agora. Todas as imagens do Mestre Indra, que a pena me trouxe após aquele dia, são as imagens do Mestre de sempre. Será que eu me enganei ao suspeitar dele? A pena. O que o Mestre misma 사례. Olha só vou tentar levar. O que o Mestre alguna coisaijuana faz por mim? E é que ficou decidido. O que ele é o módulo? E é com certeza. Conseguimos! Um lugar plano! Finalmente um lugar fácil de caminhar. Em compensação, a visibilidade fica boa e o inimigo pode nos achar mais facilmente. Droga! Mas que coisa! Quer saber? Eu acho que a Vishnu poderia ter mandado a gente para um lugar mais próximo do palácio. Jurato, como se atreve? É brincadeira. Calma aí, não leva mal. É brincadeirinha. Tomem cuidado. Tem alguém aí. O quê? Quem está aí? Lá está ele. Encontrei você, seus traidores. Eu, Kali, vou mandar vocês para o inferno. Não é nada. Isso que nós somos nós. O que é aquilo? Vai morrer, Shurato! Pare com isso. Está enganado. Você ouviu bem? Rakesh, você fica aqui. Ah, Shurato! Você não vai me pegar. Riuma, proteja. Shurato. Tudo bem. Deu. Honre o Soaka. Eu, Kali, sou o Soaka. Ontem, sou o Soaka. Golonda! Lama, Reino Dragão! Uга, Rei Celestial! Turato! Mas o que é isso? O que é isso? É um campo de força, quem fez isso? Mala, tome cuidado, Shurato. Essa não, não tenho para onde fugir. Olhem bem como acaba um traidor. O Shakhti, minha única chance. O que é isso? 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 A fuga de Shurato Yoga que você ajudou até facilitaram as coisas para mim. Mestre Indra. Sem que eu tenha que levantar um dedo, os oito guardiões irão se degladear entre si e desaparecerão. Pobres coitados. Eles nem imaginam que fui eu que transformei você em pedra. Não, não pode ser. Então foi o mestre Indra que transformou Vishnu. Isso quer dizer que Yoga... O que é isso? Ele percebeu. Yoga deve estar em perigo. Pena voadora, leve-me até onde? Radia, força do Soma. Pomboda, Roxane, sou o Aka. Para! Não maltrate o Shurato! Sai da frente! Não! Menina! Oh, Gash! Seu covarde! Ela é apenas uma menina! Eu sou bem Shurato! E agora, né? Quem está aí? Vem Carla! Leiga! Vem Carla! Leiga! Agora! Boa, um soco! Churato! O rei chura! Maldito! Kali, pare com isso! Não foi Churato que petrificou o bicho nu! Você está delirando! Pare de lutar e volte para casa! Maldito! Já chega! Está querendo me fazer de bobo. O quê? Isso... Isso não é possível! São monstros do outro mundo! Eles não morrem. Eles não morrem. Eu não posso, não há meio de detê-los. Onde você está? Onde você se escondeu? Oh, manda na cacaum, rata. Atrás de você, churapa, em cima da rocha. Olha pra cima, churato. O quê? É de paralisa de calhe. Ele me pegou. Churato. Por que está aí parado, leiga? Por que você não faz alguma coisa? Mas o que é que eu posso fazer se aquele tolo insiste em lutar? Não precisa ficar aí parado enquanto o churato está perdendo. Acalme-se, queridinha, acalme-se. Você acredita mesmo que eu não esteja pensando em nada, é? É claro. Então era isso. Sobrou bastante, churato. Depois eu vou te mandar para o inferno. Lega, passou alguma coisa e ele está morrendo Descobri o seu truque, Carly Prepare-se Como é que uma única pena conseguiu atingir os cinco? Carly, é melhor parar com esta luta Carly a sua boca Eu já sei, aquele que foi atingido pela pena deve ser Carly, acho que acabei de descobrir o seu segredo Só existe um Carly O verdadeiro Carly Não basta mandar abilar um Ken Suwaka O poder de Shura Carly, é melhor parar com esta luta Carly, é melhor parar com esta luta Carly, é melhor parar com esta luta Eu vi como você é forte o churato. Você é um mato moleque. Ah, foi moleza. Com a minha força, foi fichinho acabar com ele. Ah, como foi que você percebeu que o verdadeiro Kali era só um e os outros apenas bonecos de marionete... ... com essa... ... com essa sua tola cabecinha. Como é que é? Eu já tinha percebido isso desde o começo, ouviu? Ah, espera, churato. Liga. Provavelmente a essas horas Indra deve ter espalhado para todos a minha deserção. Sabe o que isso significa? Significa que agora faço parte do grupo de traidores. Vou me convidar nesta caminhada até o Palácio Celestial. Olha só como ele fala. Ainda não deve ter percebido o quanto é difícil o trajeto até o Palácio. Eu concordo. Esse sol forte pode acabar com a minha linda pele. E além disso, levar mulher e criança numa viagem perigosa e ainda por cima... ...perseguido pelos guardiões divinos, acho que teremos um bom divertimento, não é mesmo? Ah, seu! O que você quer dizer com mulher e criança, hein? Caro Rei Shura, o que acha de sermos amigos? Ah, o que que é? Não fica me olhando assim, não, viu? Pra começo de conversa, você não faz o meu tipo, viu, feioso? O grupo de Shurato ganha mais um aliado em sua caminhada até o Palácio Celestial. E o seu nome é... Leiga, o Rei Carla. Leiga, o Rei Carla. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. E ele é um iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre, sonhador, siga seu destino até o fim. Ah, juraco vai, siga seu dom, lute com a força do leão. Ah, juraco vai, siga seu dom, combata as forças do mal. Viajante dos sonhos. E o que você tá fazendo? Você não quer quebra? Não, eu não posso falar com a força do mal. Não tem como gua, o Rei filha. Tchau, 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 tchau.